Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta para falar sobre a creatina da Nau Foods, Nau Sports aqui, que a gente está no site da GSN Suplementos, importada, então não é fabricada aqui no Brasil, uma creatina monohidratada, pura, padrão de 227 gramas, tá? Então a gente é importante analisar ingredientes, então tem só a creatina mesmo de ingredientes, tá certo, isso mostra que realmente é pura, e a tabela nutricional diz que uma porção de 5 gramas equivale a 5 gramas de creatina, ou seja, tá certo, se fosse diferente seria estranho, né? Então 5 gramas de pó, 5 gramas de creatina, correto. Tem algumas marcas que misturam com maltodextrina, então 5 gramas da porção acaba sendo 2 de malto, 3 de creatina, entendeu? Ou acaba sendo 1 de creatina, 4 de malto, então é importante sempre ficar de olho nisso, porque a porção é importante. Pensa comigo, 3 gramas disso aqui, 3 gramas por dia vai fazer isso aqui durar bastante tempo, agora 10 gramas por dia vai fazer isso durar muito menos tempo, né? 1 terço, 2, é... 1 terço de... 3 gramas é 1 terço de 10, né? Então é uma puta diferença. Olha eu errando na matemática aqui, né? Então é importante ficar atento nessa questão de porção, se a creatina é pura, se a creatina não tem maltodextrina, porque aí você vai conseguir achar o custo-benefício que é melhor pra você. Tem gente que às vezes compra uma malta e fala, nossa, é 500 gramas, ou creatina, né? Creatina, nossa, 300 gramas, beleza. Só que você precisa tomar 10 gramas por dia, então os 300 gramas viram 1 mês. A creatina pura, você toma 3 gramas por dia, 300 gramas viram 100 dias. Então é uma diferença extremamente considerável. E aqui a gente tem uma creatina, então, que é o que tudo indica, de boa qualidade, que entrega o que se propõe e que vai fazer com que você alcance o que espera aí desse suplemento, beleza? Então aqui tá a venda por R$98,00 à vista. Aí você pode pesquisar em outros sites e ver aquele que mais... que mais se encaixa aí pro seu bolso, que tem um preço legal, ou então tem um frete bacana. Beleza? É isso, então. Qualquer coisa é só falar à tua disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.